Depois de cinco plenários, o Conselho reuniu as reivindicações da população em um documento que será entregue aos candidatos a prefeito de Ponta Grossa. Entre os temas discutidos estão saúde, educação, esporte e assistência social. As sugestões vão desde a distribuição de remédio para piúlio nas escolas municipais até o aumento de funcionários na área da saúde. Nós vamos fazer um documento e vamos passar para os pré-candidatos a prefeito e vice-prefeito com a finalidade de ter um compromisso deles conosco, que eles vão colaborar e efetivar essas reivindicações. Porque são reivindicações de direitos básicos. O Conselho, fundado em julho, não tem vínculo institucional e discute problemas ligados às demandas populares. Mais de 20 entidades, entre sindicatos de trabalhadores, associações de moradores e ONGs, contribuíram com sugestões para o documento. Só pelo fato de nós termos conseguido aqui, a Câmara Municipal, quando a gente pensou em fazer aqui, não, mas lá é difícil, não vamos conseguir, né? E nós entramos com o ofício e ligando todo dia. Até hoje, na carta que a gente recebeu direto do jurídico, ele fala que é isso mesmo, que a iniciativa popular tem que ser feita, né? Que é baseado nessas reivindicações da iniciativa popular que o governo pode fazer uma boa gestão.